Vem pôr cima, vem pôr cima, vem pôr cima Tão vai jogando devagar, coisa que tu vai perder a linha Vai jogando devagar que hoje tu vai perder a linha Oi, xera com xeraquinha, vai, xera com xeraquinha Vai fudendo pelo, a pele, no pau Sem cabisinha, mulher Xera com xeraquinha, vai, xera com xeraquinha Vai f*** no pele, a pele no meu pau sem camisinha Vai f*** no pele, a pele ,na pele, a pele, a pele no meu pau sem camisinha No pilli na pele, no pilli na pele Nós tenta botar camisinha Só que as piranha pede, no pilli na pele No pilli na pele Nós tenta botar cuza, 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 called a camisinha Só que as piranha pedem No brilho e na pele Quica, quica, quica Senta, senta, senta Na minha piranha Que ela sente a potência, vai Quica, quica, quica Senta, senta, senta Vai ficar de quarto, que vai começar a sequência, vai Vai ficar de quarto, vai ficar de quarto Que vai começar a sequência, vai Tamo a pirocada violenta na piqueta sobe na bigoleta, vai Tamo a pirocada violenta na piqueta sobe na bigoleta, vai Tamo a pirocada violenta na piqueta sobe na bigoleta, vai É o bicho Brandene Matheus Henrique Ai mano eu sou teu fã hein Os quatro canções eu já passei Sem beijo falar bem de você As piranha sempre fala bem né As piranha, elas, 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 elas sempre fala bem